Esse é uma homenagem ao lado do Papé Maio Copé Pra morança grande, grande da costa Malango, malango Se garante de casa mori cedo, que casa tá cabadana Se dom de morança mori cedo, que morança tá patigada Quem mais tá fazendo pena, garante estudo e migra Fika minilu sinu so, minilu fika na kwekwe Awayo moranza dinve, ni uoi moranza patiga Kada pasuku na manda, bobimu mosranka minyu dianda Kabodi sampu anda tapada, ia boski nye fianza Mama Maria Melia, ti uanzel muda silva Mama sugunda, papaze da costa Ia boski nye protetor, ia boski nye salvador Ia boski nye panta dur de futzeru Cabo de sandin, me vou mostrar o caminho de andar É mundo seguro medio, vou mostrar a maneira de virar Cunha nome medio Se garante de casa mori cedo, que casa tá cabadana Se dom de morança mori cedo, que morança tá patigada Que me tá fazendo pena, garante estudo e migra Fika minilu sinu so, minilu fika na kwekwe Awayo moranza dinve, ni uoi moranza patiga Ivalor, 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 garandeza tem valor O mais poderoso como o nascer, o poderoso O tempo abre, garante, ou garante, vale a pena Garante de mesinho, garante de mesinho Garante, ou garante, sou uma panela de mesinho Se garante de casa morre cedo, que casa tá cabarana Se dom de morança morre cedo, que morança tá patigada Quem mais tá fazendo pena, garante estudo e migra E fica minilu, se eu sou, minilu, fica na coi Ah, waiyo, moranza dingue Ni uoi, moranza patigada Tia senyora, titia leu, cabochora Tia piyama, pa deus, descansa, bual malau Waiyo, ganda costa dingue, sim lembra albinu da costa Este bom da costa, jai mi da costa Quem mais tá fazendo pena, sabado da costa, lamini da costa Ai, ganda costa dingue Se garante de casa morre cedo, que casa tá cabarana Se dom de morança morre cedo, que morança tá patigada Quem mais tá fazendo pena, garante estudo e migra E fica minilu, se eu sou, minilu, fica na coi Ah, waiyo, moranza dingue Ni uoi, moranza patigada E valor, e valor, grandeza tem valor E valor, e valor, grandeza tem valor E valor, e valor, grandeza tem valor E valor, e valor, grandeza tem valor